Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir, descartada pelas autoridades a suspeita do caso de ebola em Foz do Iguaçu, no Paraná. A importância da agricultura familiar na erradicação da fome e da pobreza é o destaque deste ano no Dia Mundial da Alimentação. E ainda, prévia do Produto Interno Bruto, cresce 0,27% em agosto. É o segundo mês seguido de crescimento da economia do país. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!